E eu tinha uma amizade muito grande com o padre da paróquia onde eu frequentava, que eu era católico, a igreja do Senhor Bom Jesus do Horto, em Belo Horizonte. E eu ia pra casa pastoral e ver aquele monte de livro dele lá, que, ironia das ironias, eu herdei essa biblioteca dele. O padre Roque, depois virou Dom Sebastião Roque, virou bispo, ele faleceu. E eu lembro que um dia ele falou assim, olha, o padre não tem filho, mas pode ter herdeiro. Você sempre ficava namorando meus livros, eles são seus. Estão na minha biblioteca hoje. E eu via livro de latim, livro de grego, de hebraico, e eu, aí na fase dos nove anos, oito, dez, eu falava, o que é isso, padre? Essa aqui é a língua da terra de Jesus. Um dia você vai lá. E ficava, e eu queria aquele despertamento pra teologia. E quase fui padre nessa situação, não é? Depois eu me tornei adventista e coloquei na minha cabeça, eu queria estudar teologia. Fiz teologia, foi minha primeira graduação, fiz o bacharel, quatro anos. Quatro anos de teologia. Depois eu fiz filosofia também. Aí filosofia são mais três anos de faculdade, porque eu aproveitei muita matéria da teologia. Fiz o mestrado em teologia patrística, aí que vai estudar latim, aquela coisa toda. Depois que veio o doutorado em teologia, depois uma especialização na Universidade Hebraica, depois que veio o doutorado em arqueologia, depois o pós-doc. Caramba, e você foi fazer arqueologia pra complementar ou tirar algumas dúvidas suas, não? Foi, na verdade, foi um acidente de percurso. Sabe aquela coisa assim que, quando a gente faz o doutorado, geralmente alguns programas têm duas áreas de concentração. Uma maior e uma menor. A área maior de concentração é aquela que você está se especializando. E a menor é uma área subserviente, vamos dizer assim, pra você ter uma coisinha a mais, um plus, vamos dizer assim. E eu escolhi a área de arqueologia, porque a minha área principal de estudos era grego do Novo Testamento. Eu estava estudando o Evangelho grego, o texto grego de Lucas. E como área menor, como sub-área, eu escolhi a arqueologia bíblica. Aí tudo bem, mas com qual objetivo? E, pelo menos uma vez, a vida é Israel. Estou falando aí do 1996, 97, nessa época, e viajar para o exterior era uma coisa muito difícil. Muito difícil. Hoje está mais fácil. Mas no passado, uma pessoa que é argentina, já ficava toda rotando, né? Foi para a Argentina, foi para o Paraguai, né? Eu ia trazer o relógio do Paraguai, eu tinha um Paraguai já, né? E aí eu fui para lá, juntei dinheiro, em 1998 eu fui. E participei de escavações lá, pela Universidade Hebraica. E ali eu tive uma epifania com aquele lugar. Você já foi a Israel também? Você estava contando para mim ali. O lugar é mágico, não é um misticismo barato. Não, mas como é que eu posso dizer? É como se, de repente, o meu pai tivesse trabalhado na construção desse prédio. Há vários prédios aqui onde nós estamos, mas esse aqui é especial. O meu pai assentou os tijolos, ele esteve aqui. Sabe aquela coisa de memória? E interessante que é uma memória de um lugar onde eu nunca tinha ido. Aí eu falei, eu amo isso aqui. E pensei, e duas coisas aconteceram. Primeiro, eu pensei, eu acho que dá um bom casamento entre arqueologia e Bíblia. Eu vou continuar estudando isso aqui. Mas saí de lá ainda incrédulo, achando que nunca mais voltaria para Israel. Como aquele pessoal que fez a viagem ao espaço. Sim. Olha, obrigado, viu? Aproveita e tira todo o selfie que não vai voltar. E um amigo meu falou assim, não. Quem vem para cá com o espírito que você vem, volta. Você vai voltar.